Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Score do SPC Brasil. Na nossa série de Score, Video Score 2021, já fizemos um vídeo do Boa Vista. Agora chegou a vez do SPC Brasil. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala pessoal, Volta Renda. Meu nome é Cliente Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte. E graças às dicas de Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria. Recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal. Como vocês sabem, eu venho acompanhando o meu Score desde julho de 2019, onde eu falei com vocês sobre o cadastro positivo. De lá pra cá eu venho acompanhando o meu Score e mostrando pra vocês como que está o meu Score na data de hoje. Então eu mostro pra vocês o do Boa Vista, como que nós fechamos o ano de 2020 e começamos 2021, janeiro. E agora nós estamos no SPC Brasil, também em janeiro, mostrando pra vocês como que começou o meu Score em 2021. Conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, o meu Score no SPC Brasil de 1.000, ele aparece com 665. Ufa! Faltou um só, hein? Você já sabe o que eu estou falando. Mas, graças a Deus, o meu Score, ele está verde, né? Verde, verde, chegando no verde escuro, né? Tá verdão aí. 665. Vamos entender o Score do SPC Brasil. Ele tem três classificações. O vermelho, que são os clientes ruins, alto risco de não pagar. Médio risco de não pagar, ajuda, que é o amarelo. E o verde, que é os clientes que tem aí uma quantidade de clientes que deixam de pagar menor que no amarelo e também no vermelho, né? Vamos entender, então, cada um deles. De 0 a 345, para o SPC Brasil, é um cliente de alto risco de atraso, o vermelho. Do E346 ao 574, é os clientes de médio risco de atraso. E os clientes de 575 a 1.000, são os clientes de baixo risco de atraso, segundo o SPC Brasil. Como é calculado o Score? Para o cálculo do Score, são utilizados dados cadastrais, comportamentais e seu histórico de pagamento. Lembre-se que sempre nos vídeos de lives que eu falo, que o Score é comportamental. Lembram disso? Então, tá aí, ó. Score é comportamental e seu histórico de pagamento. Como eu faço para aumentar o meu Score, segundo o SPC Brasil? Pague suas contas em dia, mantenha seus dados cadastrais atualizados e, se estiver inadimplente, quite suas dívidas e elimine as restrições em seu nome. Com essas medidas, aos poucos, seu Score vai aumentar. Meu Score no SPC Brasil. A pontuação que você vê aqui é exclusivamente relacionada ao Score do SPC Brasil. E pode ser diferente em outras instituições e empresas. Portanto, este Score é exclusivo do SPC Brasil. Não tem nada a ver com Serasa, nada a ver com Boa Vista, nada a ver com Quanti. Tá certo? Somente SPC Brasil. E aí, logo abaixo, seu Score está bom, né? Oba, você não tem nenhuma dívida no SPC. Nesse botão azul aí que você está vendo. Tá certo? E logo abaixo, quer saber mais sobre o seu CPF? Contrate uma cobertura completa para saber se tem dívidas no Serasa e outras informações. E aí, vamos lá? Se você clicar, vai abrir essas informações digitais aí. E aí, ele vai puxar para você, como por exemplo, dívidas na Serasa, consultas ao SPC nos seis meses, protestos em cartório, ações judiciais, informações de poder judiciário, participação de empresa, cheque, telefones, alertas, documentos, por você junto ao CDL, né? Você paga R$16,90 e pode contratar agora mesmo. Vamos ver como funciona? E aí, caso você clique Aceito, quer confirmar, quer verificar quanto que custa, tem os preços aí do crédito que você pode comprar e pagar com cartão de crédito, tá bom? Aí, logo abaixo, tem os parceiros, como tem no Boa Vista, no Serasa, aqui também tem, né? O Jeito é uma conta digital, você pode clicar aí e ser aprovado em um crédito aí, é valor baixo e tal, mas eles têm essa conta digital. Cadastro positivo, você pode também ativar o cadastro positivo. E o antifraude do SPC Brasil, que é o SPC Avisa, né? E aí, por R$9,90, você tem o seu radar, né? Que é o Evite Fraudes, monitora o seu SPC com o SPC Avisa do SPC Brasil. Bem, vocês viram que o meu score, ele está legal, não está ótimo, mas está legal, né? Perante a todos os cartões e contas que eu tenho. Então, acaba sendo um score bom. E como que você vai fazer para melhorar o seu score também junto ao SPC Brasil? Gente, ali já diz tudo, né? Vocês estão vendo que tem três classificações de alto risco, de clientes que não vão pagar, médio risco de clientes que não irão pagar, e baixo risco de clientes que não irão pagar. Ou seja, para você melhorar o seu score, você entrar na casinha do verde, que já está ótimo, né? Eu estou com classificação boa, né? Mas para mim já é ótimo, porque eu estou dentro da classificação de baixo risco. Tá certo? Então, dentro dessa classificação, para que você chegue a esse patamar, você precisa controlar a sua vida financeira. Simples assim. Pagar suas contas em dia. Não pagar atrasado suas contas, né? Não refinanciar dívidas. Isso aí também causa impacto no seu score. Usar em cheque especial, empréstimo pessoal quando você adquire, né? Fazer crédito à torta e à direita, isso aí vai criar um risco de crédito para você, tá certo? Então, assim, você pagando em dia, comprando e pagando em dia, não atrasar, né? Já é um ponto fundamental para o seu score. Você tendo as informações positivas a seu favor, como por exemplo, você não ficar abrindo contas à torta e à direita, você não ficar pedindo cartões de crédito à torta e à direita, não deixar o seu CPF ficar sendo consultado à torta e à direita. Isso tudo é pontos positivos para vocês. E assim você vai fazer com que o seu score suba. Você não precisa pagar nada para ninguém para saber como faz para aumentar o seu score. Score é espontâneo. O score é comportamental. Ou seja, é o seu comportamento que dita como que será o score. Olha para o meu caso. Esse score meu chegou a 210. Eu era cliente vermelhaço aqui no SPC Brasil. Quem vem me acompanhando, que eu venho falando dia a dia de score, sabe que eu já falei. Meu score era vermelho. Eu já até mostrei meu score do SPC Brasil. Então, score meu era vermelho, foi para o amarelo, depois pulou para o verde. Pode cair para o amarelo? Pode cair para o vermelho? Pode. Baseado ao risco que eu posso causar. Baseado na quantidade de crédito que eu peço, que eu pego, que eu busco, que eu faço, isso pode derrubar meu score. Ou seja, neste momento que eu estou gravando o vídeo, meu score está 665, está ótimo? Perfeitamente. Mas ele pode mudar ou pode melhorar. Se eu der uma estagnada, por exemplo, não ficar pedindo contas, não abrindo contas, não pedindo cartões, não deixar meu CPF ser consultado, maravilha, a tendência é subir, não cair. Para que vocês saibam, hoje eu estou gravando o vídeo, nós estamos no mês de janeiro. Desde dezembro para cá, eu tive 5 consultas só no meu CPF. Ou seja, é muito pouco. Então, assim, eu tenho condição de ter melhor score no SPC Brasil do que cair. Mas, se cair, é baseado ao uso que eu faço dos cartões, das contas e pedido de abertura de contas e fechamento de contas. Então, isso movimenta o meu CPF. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro Score 2021 aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? O abraço de hoje vai para as cidades, hein? Sertãozinho, um grande abraço para todos vocês. Já a Boticabal, um abraço para vocês também. O pessoal aí de Monte Alto, um grande abraço para vocês também. a galera de Batatais, interior de São Paulo, um abraço para vocês também. E o pessoal de Minas, Passos de Minas, um abraço para vocês. Glória, oh Glória, um abraço para vocês também. O Glória, ligados aí em Passos, um abraço para todos vocês aí, tá certo? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus. Tchau, e aí Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto